Vai e marca lá Olha aí gente, entrou a nossa ganhadora do ano passado Boa noite Milka, tudo bem? Tudo bom Tá me ouvindo Milka? Tô te ouvindo, eu acho que deve estar com um delayzinho Essa internet, acho que agora melhorou Boa noite Milka, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos, feliz sábado Feliz sábado Gente, essa é a Milka, a ganhadora do Bom de Bíblia do ano passado, 2020 E ela vai contar um pouco da experiência dela pra gente E aí Milka, eu queria te perguntar Por que decidiu participar do Projeto Bom de Bíblia? Eu acho que deu uma caída lá No sinal dela Enquanto a Milka Enquanto a Milka não volta, eu vou responder Voltou? Milka? Ficou carregando aqui e não conseguiu ouvir nada Agora acho que melhorou Tá conseguindo me ouvir? Agora sim Então vou repetir a pergunta Por que decidiu participar do Projeto Bom de Bíblia? Como foi? Por que você decidiu participar do Projeto Bom de Bíblia? Tá bom, desculpa Bom Eu acho que caiu de novo a conexão da Milka Enquanto a Milka não volta Eu vou responder a pergunta que me fizeram Sobre se tem que escrever na prova Então Voltou a Milka? Os estudos bíblicos eu comecei a estudar na Bíblia Eu assistia bastante os programas do Novo Tempo Que eram voltados para estudo bíblico Então depois que eu me batizei Pude participar do Vi que tinha o Bom de Bíblia, na verdade E eu pensei em participar Só que o antigo formato Eu achei o bom de Bíblia Faz alguns livros Eu pensei Poxa, isso é quase um edital para concurso Não dá para fazer agora Eu pensei Vou estudando aos poucos E futuramente eu faço E aí quando mudou o formato Que foi a primeira temporada Foi o livro de João Aí eu falei Poxa Eu já estudava a Bíblia Eu já lia Um capítulo por dia de João Vai tornar tudo mais fácil Então O que me atraiu principalmente Foi a mudança de formato do Bom de Bíblia Sendo apenas um livro Aí eu consegui estudar Foi muito mais tranquila e fazer Ah, entendi Gente A Milka quis dizer Porque antes O formato do Bom de Bíblia Era diferente Eram mais livros Para estudar Ano passado Mudou Ficou um livro Cada temporada Era um livro só para estudar Aí ela falou Que quando viu Que o formato mudou Que aí ela sentiu vontade De participar Né, Milka? E aí foi Entrou no grupo E participou Das temporadas, né? E acabou sendo a vencedora, né? Acabou ganhando Então, Milka Você achava Que tinha chance De ganhar? Definitivamente não Eu Não, não? Na verdade Não Não mesmo E acho que caiu de novo A Milka Milka Acho que caiu Dessa vez, né? Desculpa Como o Jefferson Tinha chegado O Jefferson é meu namorado E ele tinha chegado Na final Três vezes Né? Ele passou Para o Ele foi para a final No livro de João De Atos E de Matheus Ele havia gabaritado Então Eu achei que ele tinha Chances De De ganhar E como Ele também é Recém-batizado Então Para incentivar ele Achando que ele tinha Reais chances De ganhar E eu fui mais Por causa dele Porque Eu achei que ele tinha Muito mais chances Do que eu Ao longo do nosso Entendi A Milka quis dizer Que ela Não achava Que tinha chance De ganhar Que o namorado dela Tinha mais chance Que ela Então ela entrou Para incentivar o namorado Que era recém-batizado Aí ela participou Do concurso E acabou Que ela Que ganhou Bem legal Milka está me ouvindo? Posso fazer a terceira Pergunta? Boa Estão falando Tá travando Bastante Aí eu acho Que eu vou sair Do wi-fi daqui De casa E entrar Pelos dados móveis Eu acho Que vai melhorar Um pouquinho A conexão Tá bem? Tá bom Vou sair aqui Tá bem Tá Te espero Tá Enquanto a Milka Foi lá Trocar a internet Para ver se pega melhor Vou ver aqui O que vocês estão escrevendo Nos comentários Vamos lá Milka Perguntaram Voltou Milka Melhorou? Acho que agora melhorou Melhorou Sua imagem Para mim Está boa Pode O que você estava falando Você concluiu A pergunta É então Que eu não sei Até onde você escutou Que minha internet Estava travando Eu escutei até a parte Do seu namorado Que era recém-batizado Ah sim Nossa Então eu falei muito Com o YouTube Travando Aí Como eu disse Ele Foi o primeiro contato dele Com a Bíblia A gente se batizou Em 2018 E aí em 2020 A gente fez o bom de Bíblia E ele já havia Ele estava fazendo O ano bíblico E ele estudava Com muito mais Diligência que eu Todo dia A noite Ele estudava E aí ele foi Para o Como eu havia dito Ele foi para a final Três vezes No livro de João Atos E de Mateus Eu já fui deixando Para estudar Um pouquinho mais Para o final Quando chegou no dia Eu achei que Ele tinha Já as chances De ganhar Então eu não queria ir Como Não sei se vocês Chegaram a ouvir Eu achei que Eu ia passar Vergonha lá Então eu não queria ir Mas eu fui por causa dele Eu falei Poxa, ele está estudando Eu acho que ele vai ganhar Então se eu não for Então eu acabei Indo mais Para o que ele estava Porque ele estava Se fofando mais também Entendi Que legal isso Acabou que você foi por ele Acabou que Quem ganhou foi você Mas o bom Que ele participou O incentivo É o que importa Estudar a Bíblia Qual foi a temporada Foi? Pode repetir? Não Eu falei que a gente Acabou estudando juntos No início Ele fala que eu sou Mais desorganizada A gente só revisa No início E depois ele Continua certinho E eu vou estudando Na louca mesmo Mas a gente está tentando Ir junto agora Em Samuel também Ah, esse ano Vocês vão participar De novo, né? Sim, sim Estou viciada E bom de Bíblia De novo Isso aí Isso aí Tem que ficar viciada mesmo Vou te fazer A terceira pergunta Qual foi a temporada Mais difícil Que você achou? Foi o livro de Êxodo Eu achei Ah, muito difícil Chegou na parte Eu fui lendo A parte histórica Já achei um pouquinho Difícil Por conta dos detalhes Na parte Das pragas E uma praga Caía sobre ele A partir de quando Em uma parte Era A Arão tinha que tocar Com o bordão Na outra Ela estendia As mãos Me agarrando muito A esses detalhes Aí eu já Fiquei difícil Aí quando chegou Na parte do tabernáculo Eu achei impossível Falei Gente, não Está muito difícil Muito detalhe É uma riqueza de detalhes É bom saber Que nosso Deus É um Deus de ordem De detalhes Mas pra estudar É mais difícil Foi pra mim Com certeza Já estive no seu lugar Sei bem como é E então, Mico Qual método de estudo Você usou? Como eu falei Eu acabei deixando Um pouquinho pro final E não recomendo pra ninguém Porque não precisa Se estudar um capítulo Dois por dia Está tranquilo Mas Com certeza Eu fazia Primeiro uma leitura Versical Aquela leitura Só pra ter um conhecimento Mas já ia me atentando A nome Número Número Local E a ideia central De cada capítulo Depois eu fazia um resumo Sobre o que eu tinha lido E eu me explicava esse resumo Se alguém chegasse nesse momento Parece que eu sou doida Mas super funciona E aí eu me auto-explicava Esse resumo E por fim Que é o que eu acho Que é o que ajuda a fixar Eu anotava apenas os nomes Que eu chamo de flashcard Eu anotava apenas os nomes E horas Ou números E quando eu olhasse aquilo ali No caderno Eu tinha que saber O que que era Não anotava nada Nem explicação nem nada Só botava os nomes E localidades E tudo mais E tinha que Quando eu olhasse aquilo ali Eu teria que saber Do que se tratava Então Esse foi o meu Entendi E no que essa competição Te ajudou espiritualmente? Em tudo Acho que Pode parecer uma resposta Muito genérica Ou generalista demais Mas foi em tudo Porque Estudar a Bíblia Para qualquer pessoa É transformador A gente tem o exemplo De Vou jogar lá as alturas De C.S. Lewis Que era um ateu E quando ele teve Esse contato com a Bíblia Houve transformação Então Mas se fosse Para dizer algo Assim Um exemplo Prático Quando você Lê todo o contexto Às vezes De um versículo Que é bem conhecido Mas se depara Com aquela passagem Tendo todo o contexto Em mente Tendo lido Todo o livro Isso é muito revelador Muito edificante E eu acho Que essa experiência É muito válida Para todo cristão Acho que Ler a Bíblia Com mais afinco De maneira Estudiosa Muda bastante Aquela passagem Que você sabe De foco Você acha Quando você Estuda essa passagem Agora de fato Inserida dentro Do contexto Na Bíblia Que é um contexto Muito mais amplo Eu diria que isso Mas eu digo Impossível Que você não tenha Uma revelação E atuação Do Espírito Santo Muito edificante Ainda mais Isso é Revelador E transformador Demais Então Espiritualmente Mudou muita coisa E me dá mais vontade De ler a Bíblia Hoje Antigamente Era mais difícil Mais pesado E como eu sempre Gostei de ler A Bíblia É o melhor livro Que se tem Por mais livros Que nós leamos Nenhum livro Em termos de linguagem De assunto De palavra De tudo Nada se compara Então Então Essa foi A gente me ajudou De maneira espiritual Eu tenho muito mais Amor E muito mais vontade De ler Bíblia Que bom Porque o objetivo Do concurso É esse Fazer a pessoa Sentir vontade De estudar mais A Bíblia Que bom Que está sendo Alcançado Esse objetivo E aí Milka Sua participação Inspirou Outras pessoas? Sim De início Foi o Jefferson Porque Eu chamei Para poder fazer Comigo Hoje Meu tio Vai fazer também Meu tio Jefferson Se a gente Vai assistindo Meu pai Está estudando Eu fico Puxando um pouquinho Bata lá na porta Está estudando Samuel Está estudando Mas meu pai Foi para a final Ele gostou muito Então Eu vou também Estar estudando E eu acho Que posso dizer Também De uma forma Indireta Que é o meu Cunhado O irmão Do Jefferson Ele tem 15 anos E o Jefferson Fala que direto Ele fica conversando Com ele Sobre Samuel Ele está gostando De estudar também Então De forma Indireta Eu acredito Que tenho Influenciado Mas Pretendo Influenciar Mais pessoas Porque é Uma diferença Com certeza Vai influenciar Sim Você é boa De bíblia Milka Não se esqueça Disso E a última Pergunta da noite Milka O que fazer Para popularizar O estudo da bíblia Entre os jovens O que você acha? Essa pergunta Eu acho mais difícil Mas o que fazer Eu acho Eu acho Não Tenho certeza Vocês já estão fazendo Eu acho Que essa Essa A vida de vocês Já me ajudou Bastante As duas pessoas Que me cercam Então eu acredito Que vocês já têm feito Porque A questão Da leitura Ela é muito Difícil de ser incentivada Não só Para os jovens Nem só Dentro da Mas para nós Para o leitura Então é muito Difícil Quando a gente Tenta Atraver Da literatura Mas Eu acredito Vocês Já andaram aí Meio caminho Com o bom de bíblia Trazendo Uma competição Não sendo Claro Uma competição É bem legal Né E a gente Tem o Caminho Meio facilitado Apenas chamar As pessoas E mostrar O quanto é bom Acho que isso ajuda Mas O incentivo Acho que É só a gente fazer O convite Porque O objetivo O intuito De vocês Já ajuda Bastante Que bom A gente fica muito feliz Em ouvir essas coisas Né Que o nosso trabalho Não está sendo em vão Né Está influenciando Muitas pessoas A voltar A ter esse amor Pela bíblia Né A gente voltar A ser o povo Da bíblia Né Então Mico Eu quero que você Dê um recado Rapidinho Para a sua igreja Para o seu distrito E para as pessoas Que estão te assistindo Convida eles Para participar Do bom de bíblia 2021 Tá bom Bom Primeiro eu gostaria De mandar um beijo Para todo mundo Que está assistindo Todos vocês Todo mundo Gente Dá tempo De vocês fazerem Bom de bíblia Faz igual eu faço Que as vezes eu deixo Para o final Mas não faz só um sinal Pega o quanto tempo Faz Para o dia 10 de abril Divide por 55 Que é o número De primeiro Que vai dar tempo Estuda um pouquinho De manhã um pouquinho A noite E vou falar Sem medo De estar errada Tenho certeza Que vocês não vão Se arrepender É um livro Que Jesus nos diz Que na bíblia Tem as palavras De vida eterna E nela Está toda a verdade Nesse mundo Tão controverso Que a gente vive Onde o certo É o errado O errado é o certo Nós precisamos Apegar a palavra A gente precisa Se apegar A essa verdade E se tem um livro Que ali está A vida eterna Que Jesus está recomendando Eu acho que a gente Deveria levar isso Muito, muito mais a sério Então Eles colocam Dessa forma Muito mais dinâmica Para a gente estudar Mas todo mundo Que está aqui Eu acho que vocês Deveriam fazer Começa Como ela falou Não precisa entrar Para ganhar Senão até vocês Me prejudicam Que eu vou entrar Para ganhar Mas Só o fato De vocês lerem Todo dia Eu tenho certeza Que vocês vão se acostumar Vão gostar Vão chamar outras pessoas E certeza De que não vão se arrepender Tenho certeza Então E um beijo Para todo mundo De Vilar dos Teles Do meu distrito E o Bão de Bíblia Está aqui no distrito Há três anos Com a Olirene também Então Eu acho que esse ano Também fique aqui Mesmo que não seja comigo Que fique aqui Em Vilar dos Teles Isso aí, gente Vocês escutaram O recado da Milka Então Vem participar Do Bão de Bíblia 2021 Como ela disse Você não vai se arrepender Muito obrigada, Milka Pela sua presença Aqui nesta noite Muito obrigada Por ter aceitado o convite E obrigada Por ter participado Do Bão de Bíblia E Através da sua participação Tenho certeza Que incentivou Muitas pessoas E ainda vai incentivar Muito mais Muito obrigada mesmo, Milka Beijo Nada Obrigada a vocês Um beijo para todos Tchau Então Essa foi a Milka A ganhadora Do Bão de Bíblia 2020 Que acabou de conversar Com a gente Esperando a minha Foi Então Essa foi a Milka Vocês acabaram de conhecer Ela participou Do Bão de Bíblia Ano passado Você viu aí A trajetória dela Contou um pouquinho Da história dela E acabou ganhando Ela não tinha Intenção nenhuma De ganhar Achava que não tinha Nenhuma chance E acabou que ganhou A história da Milka Lembrou um pouco a minha Eu também já participei Do Bão de Bíblia Eu participei Não lembro ano Mas era Quando eu falei assim Vou participar do Bão de Bíblia Muitas pessoas falaram Para mim Que eu não ia conseguir ganhar Tu não vai conseguir ganhar Lá só tem gente fera Gente crônica Aí eu falei assim Caraca Eu não vou ganhar Porque eu Tipo Se eu li um pouquinho Assim de Bíblia Era muito Dois versículos Para mim Era muita coisa Falei Mas eu vou participar Assim mesmo E aí eu comecei A participar Eu comecei a ler Gente A ler E tipo O concurso te incentiva De uma maneira Te estimula De uma maneira Que você quer ler E não quer parar E aí aconteceu isso comigo Eu comecei a ler Eu consegui ler a Bíblia toda Por causa do concurso E eu acabei ficando Em segundo lugar Do ranking Assim da Associação Rio Sul Para quem não lia Quase nada da Bíblia Acabou que virou Boa de Bíblia Então esse é o nosso objetivo Você aí Que Ah não Não vou participar Porque eu não sei nada da Bíblia Ah não vou participar Porque lá só tem gente Que sabe da Bíblia Participa assim mesmo Porque o concurso Não é só para quem Sabe da Bíblia O concurso é para quem Não sabe também Porque ele vai te ajudar A saber da Bíblia Ele vai te incentivar A estudar Você vai começar a ler E você não vai querer Parar nunca mais Eu te garanto Que se você começar A ler a Bíblia Você só vai parar Quando você acabar E mesmo assim Você vai querer ler tudo de novo Porque é uma leitura muito boa Aí agora Eu vou chamar O pastor Gustavo Para conversar com a gente Vou chamar ele aqui O departamental dos jovens Vamos ver se ele vai aceitar aqui Está entrando Pastor Chegando A internet aqui Opa Chegou E aí Taísa Tudo bem? E aí pastor Tudo bem o senhor? Está bem? Graças a Deus Tudo bem? Estava acompanhando aqui O bate-papo Com a Milka Que legal, né? Muito bacana Parabéns Muito boa A família da Semana passada Eu estava lá Em Milano dos Testes Almocei lá Na casa da Milka Um abraço Para a mãe da Milka Para o Jefferson Para todo mundo aí Turma boa E animados Para o Bom de Bíblia Parabéns a todos E parabéns para vocês também Do Bom de Bíblia, né gente? Vocês também Arrasam Obrigada Quem participa do Bom de Bíblia Sabe que as perguntas São bem elaboradas É um projeto muito legal E que bom que a gente Está começando aí, né Taísa? Mais um ano Que vai ser Uma bênção Para o Bom de Bíblia E vai aproximar Muita gente Desse livro especial Com certeza E aí pastor Hoje nosso bate-papo Vai ser sobre a Bíblia E eu queria saber Qual a sua história Com a Bíblia? Olha, eu Tenho contato com a Bíblia Desde criança, né? Eu tive o privilégio De nascer na igreja Nascer num lar cristão Então desde pequeno Minha mãe contava Contava as histórias Da Bíblia para mim E enfim Me dava Bíblia de presente Eu lembro que teve um aniversário Se eu não me engano Foi com uns 10 anos Que eu ganhei uma Bíblia de presente Eu fiquei muito feliz Uma Bíblia com a capa De madeira Toda diferente Então eu sempre gostei De ler a Bíblia Como todo mundo A nossa vida Ela também tem altos e baixos Épocas que a gente lê mais Época que dá aquela preguiça E a gente vai lendo aos poucos Época que a gente não quer ler Época que a gente retoma a leitura Minha vida é assim também Sempre foi assim Porém A Bíblia é um livro Que me acompanha Desde sempre E eu sou muito grato A Deus Por ter deixado esse livro Para a gente poder Ter como base Para a vida Para as escolhas Para as decisões Que a gente toma Então eu amo muito A Bíblia Eu tenho aqui várias Bíblias Em casa A minha avó Me deu uma Bíblia Minha avó também é adventista Assim Já há vários anos Ela tem 93 anos E ela me deu uma Bíblia Do sogro dela A minha avó tem 93 O sogro dela Já falecida há muitos anos Tinha uma Bíblia Então eu tenho aqui em casa Uma Bíblia muito antiga Que eu guardo Assim como decoração Como lembrança Então é muito legal Eu gosto muito Estudar Bíblia Ai que bom Eu tenho muita vontade De ter uma coleção de Bíblia Várias Bíblias assim Eu acho também muito lindo Ter várias coleções De Bíblia assim É bem legal E aí pastor Eu vou te fazer uma pergunta Que fizeram aqui Nos comentários Eu vou passar para o senhor Pastor pode participar Do Bom de Bíblia? O que você acha? Bom O que diz a regra A regra não proíbe Se eu não me engano Não tem nada no regulamento Então pode Podem participar Pode participar Mas tem teologia Não é injusto não? Pois é Não tem no regulamento ainda Agora Tem isso Tem muita gente Que não tem teologia E sabe muita coisa É verdade Então Tem gente que surpreende E outra Como o Bom de Bíblia É um livro só Eu acho que a chance É igual para todo mundo É verdade Até porque as perguntas Então cria essa regra aí Porque não tem Agora ó Como criar As perguntas As perguntas Elas não são Independente De não ter pastor Até para Para deixar todo mundo Tranquilizado Elas não têm Conteúdo teológico Elas não são São perguntas Teológicas São perguntas Do texto Bíblico Então Não necessariamente Tem que fazer Interpretação Teológica Dos textos É simplesmente Ler E pronto Lembrar da história Na hora da pergunta Isso é importante Também Para o pessoal Que fica meio seguro Poder criar coragem E poder participar Com certeza Não é nada fora do normal O que está no texto É a pergunta Que está ali na Bíblia Precisa ter faculdade Nada disso não Para responder Normal Ó E tem um negócio A Daniela falou assim Poderia fazer um monte de vídeo Só com os pastores Sabe o que vai acontecer? Eu mesmo Não participaria Se tiver Sabe por quê? Vou te explicar Por quê? O pastor Ele tem aquela pressão Se ele erra Uma pergunta Lá no ouvido O pastor não sabe isso E não necessariamente As perguntas Elas não são Não são teológicos Uma vez eu participei De um bom de Bíblia Da Novo Tempo Eu era pastor Só que eu fui Com a galera jovem Eu comecei o ministério Muito novinho Então eu fui E aí fizeram Umas perguntas Contar para vocês Essa história rápida E aí fizeram as perguntas E era sobre a vida de Maria Pô Eu pensei Vou dar uma lida Só que aí chegou lá Era assim Quantos versos Falam o nome Maria Na Bíblia Como é que eu vou saber disso Não é que você é pastor Você nem estuda esses detalhes Só que o outro rapaz Foi muito preparado Ele decorou E tal Então eu tomei uma surra Ele ganhou E o pessoal que veio No ônibus comigo Falou Esse pastor não sabe de nada Caramba Eu não participaria Mas É só para mostrar Para vocês Que Que as perguntas São assim Elas não são teológicas Então Eu acho que Alguns pastores Não iam querer Passar um mico Que eu passei Também não Correu risco Né pastor Vamos lá pastor Sua segunda pergunta Qual a importância De projetos Como o Bom de Bíblia Bom Eu acho que O exemplo da Milka Aí já responde Essa pergunta Né Quando você vê Uma jovem Com namorado Com pai Com a mãe Com a família Com o cunhado Todo mundo estudando a Bíblia Porque um concurso Estimulou Eu acho que Que isso é muito legal Eu costumo dizer assim Taís A gente Tem muito jovem Que me procura E fala assim Pastor Como é que eu faço Para ter vontade De estudar a Bíblia É E eu costumo Dar um exemplo Que é o seguinte Para a gente Ter vontade De alguma coisa Muitas vezes A gente precisa Ver essa coisa Por exemplo Eu estou com uma fruta Aqui ó Talvez eu não Ninguém estava Pensando em comer Uma pera Mas agora que eu mostrei Uma pera Pode ser que Despertou a vontade Em alguém Se eu mordesse Essa pera Ia Despertar a vontade Em mais pessoas Da mesma forma É a palavra de Deus Se eu não vejo A palavra de Deus Eu não vou ter Vontade despertada Mas se eu coloco Ela diante Dos meus olhos Eu Vou ter Vontade De estudar Eu vou ter Um apetite Pela palavra De Deus Então o projeto Bom de Bíblia O que é? É uma oportunidade De mostrar A pera Ou seja De mostrar A palavra Para colocar Diante dos seus olhos Para que você Desperte o apetite Por ela Para que você tenha Fome da palavra Para que você tenha Sede da palavra Então o projeto Bom de Bíblia É isso Eu falo com o Felipe Que é um dos projetos Mais importantes Do Ministério Jovem Porque O que a gente faz Quando a gente faz Um acampamento Quando a gente faz Uma vigília Quando a gente faz Um evento O objetivo final É o que? É justamente Estimular O estudo da Bíblia Então O projeto Bom de Bíblia Para a nossa juventude Despertar Fome E sede Pela palavra de Deus Isso aí, pastor Gostei Bem legal A comparação Da Pela Com a Bíblia Gostei bastante E pastor Por que jovens Deveriam participar Do concurso Mesmo sem saber Da Bíblia? Porque é aí Que vai ser Estimulado Para aprender Você vai Vai poder Isso vai Te auto desafiar Tem gente Você sabe Tem gente Que é assim Que funciona Por motivação Outros Funcionam Por Sei lá Por estímulo E alguns Funcionam Por competição Ah, eu quero Aqui competir Minha própria família Vamos ver aqui Em casa Quem chega mais longe O projeto Bom de Bíblia Vai te estimular De várias maneiras Por inspiração Por competição Por exemplo Então Mesmo que você Não seja Um bom de Bíblia Eu acho Que o Participar Do projeto Vai te estimular É É igual Quando você Vai participar De um concurso Você nem estava pensando Mas você se inscreveu Aí você pensa Agora que eu me inscrevi Deixa eu me preparar Para não ir tão mal Então vale a pena Eu acho que esse é o caminho Se inscreva Participe Entre lá no grupo Mas não faça só isso Convide os amigos Convide os familiares Para entrarem lá Para participarem E isso vai ser um estímulo Para todo mundo Isso aí Tinha um Escrito Ano passado Que ele me mandava Mensagem Falando Que ele fez O bom de Bíblia Entre a família Para eles Estudarem para a prova Ele mesmo fez As perguntas Dentro de casa E aí ele botava Na televisão E cada um respondia Acabou que Eles estudavam Competindo E acabou que Esse escrito Ele foi até para a final Ficou lá Entre os finalistas Acabou que Encontrou a família Toda estudando Verdade Muito legal E a Bíblia Transforma Não é só um concurso O resultado Para quem estuda Para quem lê A Bíblia É diferente Acontece com todo mundo Que está aqui nos assistindo Acontece comigo Se eu passo algum tempo Sem ler a Bíblia Eu fico Eu fico mais ansioso Duvidoso Inseguro A palavra de Deus Quando a gente tem contato Com ela Ela nos fortalece Nos ampara Nos anima Então Os benefícios São Instantâneos Você lê a Bíblia Você tem uma vida De leitura Da palavra de Deus E nos Logo de cara Você já começa A viver Uma vida Diferente Então Vale a pena Vale a pena Vamos lá Bão de Vida 2021 A pandemia Não atrapalha É online Depois é pelo Zoom Final do ano 20 de novembro Tem a grande final Que é emocionante É uma final Eletrizante Então mesmo que você não vá Inscrever Para ir para a final Se inscreva Porque isso vai ser um estímulo E ao participar Deixa eu dizer uma coisa Para você também Ao participar Você está estimulando Um projeto Que você Entende Que vai fazer bem Para o outro também Então quando Você participa Do Bão de Vida E você é um parceiro Do Ministério Jovem Para divulgar o Bão de Vida Na sua igreja Você está Você está sendo Uma ferramenta De Deus Para que a Bíblia Seja levada Para outras pessoas Que você ama Para outras pessoas Da sua igreja Então eu queria pedir Para você Que está assistindo Essa live Que você seja Um promotor Do Bão de Vida Entenda isso Como uma missão Também Que pode ser tua Não só nossa Que eu Taísa O Filipe O Veloso A gente falando Aqui É uma coisa Agora se você Abraça o projeto Do Bão de Vida E estimula A sua igreja Vai se tornar Muito mais Popular A gente vai ter Muito mais jovens Participando E sem dúvida O efeito Vai ser Muito mais legal Isso aí Pastor Esse concurso Além de incentivar A pessoa a estudar a Bíblia Ele também ajuda A pessoa espiritualmente Porque vai te Estimular a ler A Bíblia A cada dia Um pouquinho A cada dia Na sua comunhão diária Isso aí Isso aí Perfeito Perfeita colocação Vamos que vamos Galera Bom de Bíblia Tá aí Galera Nos comentários Vamos juntos Que o Bom de Bíblia 2021 Vai ser benção Com certeza Tem um comentário Muito legal Da Ana Sou muito feliz Que meu filho Jefferson E a Nora Mil Foram pra final E a Mil Foi campeã E agora Meu filho Anderson Estar estudando Estar estudando Para o Bom de Bíblia Que orgulho Dessa mãe Ver os dois filhos Estudando a Bíblia Acho que não tem Coisa melhor Para um pai Para uma mãe Então vamos que vamos Galera É verdade Estimular A Bíblia Na vida Da nossa juventude Isso aí O Sandro falando aqui Tem poucas Bíblias Só 18 Só Só 18 Se ler uma vez Cada um Já tá bom demais Já vai ser Um expert É verdade Está aqui O Antônio falou Outros podem incentivar As ovelhas Isso aí Que já foi Bom de Bíblia Com os pastores E aí pastor O senhor tem uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo Bom Deixa eu ler um verso Aqui então Para a gente Finalizando aqui Na participação Salmo U Gente Diz assim Vocês conhecem O Salmo Bem-aventurado O homem que não anda No conselho dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores A parte seguinte Diz assim Antes O seu prazer Está na lei Do senhor E nela Medita Dia e noite É Eu gosto muito Do Salmo 1 Né Ele É um salmo Muito bonito E ele fala De alguém Que tem prazer Que medita Na lei Na palavra de Deus De dia e de noite Né E como eu disse Mais cedo A gente precisa Estimular A gente precisa Colocar diante Dos nossos olhos Para a gente Ter esse prazer De ler E meditá-la De dia e de noite Antes de fazer As atividades Antes de acordar Lê sua Bíblia Vai dormir Vai dormir Lê de novo Estude Tenha contato Com a palavra Às vezes Vai fazer Diferença Nessa vida E toda vez Que eu venho Falar do Bom de Bíblia Eu gosto De trazer História Prática De alguém De alguém Do passado Do presente Que amou Tanto a Bíblia E nas meditações Que eu faço Nas finais Eu sempre trago Uma história E hoje eu queria Te falar Da história De um homem Chamado Bonifácio Um homem diferente Ele viveu na Alemanha Em 754 Ele foi pregar Uma vila E essa vila Tinha uma Como é que fala Quando você Uma superstição Tinha um grande carvalho Na entrada Da vila E os moradores Acreditavam Que aquele carvalho Poderia Abençoar Ou audiçoar Os moradores E ele Bonifácio Um cristão Já havia pregado Para muita gente A palavra de Deus E muitos Já haviam aprendido A maior vida Só que ele percebia Que aquele carvalho Era um empecilho Para as pessoas Crerem Era a divindade Ali Então ele teve Uma ideia Eu vou lá E vou Cortar esse carvalho Com uma chave E os moradores Ficaram assim Malucos E tal O que ele vai fazer Não podendo deixar E aí Alguns Tivem uma ideia Bom Mas se Eles acreditavam Em Thor Mas se Thor O Deus Os raios É o dono Desse carvalho Que Thor Então E peça E eles ficaram Assistindo Esperando um raio Cair na cabeça De Bonifácio Bonifácio Então Dá a primeira Marchadada E quando ele se prepara Para dar a segunda Um vento Vem por trás dele E todo mundo Fica assim Maluco O que está acontecendo E esse vento Empurra a árvore Com tanta força Que ela Cai Ela quebra E se despedaça No chão Todo mundo Ficou maravilhado Com aquele sinal Bonifácio Olha essa história Ele pega As madeiras E ali Com a ajuda Agora da população Passou a crer nele No Deus Que ele pregava Na palavra Que ele pregava Ele Constrói a igreja Da tribo Com as madeiras Do carvão E aí Ele começa A pregar Ali naquela altura Quando ele tinha Mais ou menos 74 anos Depois de alguns Anos pregando Alguns missionários Cerca de 52 missionários Chegaram na vida E ajudaram ele A evangelizar Quase todo mundo E a história De Bonifácio É uma história De alguém Que amava a vida Só que como Todo Marte O final Não foi Dos mais bonitos A história Diz que ele amou A Bíblia Até o final Da vida O que ele fez Com aquela vila Chamou a atenção De De pessoas De outros lugares Que enviaram Uma quadrilha E essa quadrilha Foi lá E matou Todos os missionários E Bonifácio Morreu com a palavra De Deus Nas suas mãos Amou a Bíblia Até o fim E pregou a Bíblia Por toda a vida Sabe por que Eu estou contando Essa história Eu gosto Dessas histórias Porque Quando a Bíblia Faz efeito Quando a gente Ama a Bíblia Na verdade A Bíblia Faz efeito Na nossa vida E a gente Passa a amá-la E a gente Passa a amar Quem escreveu ela Foi isso que aconteceu Com Bonifácio E é isso Que acontece Comigo E com você Quando a gente Lê a Bíblia Para valer Quando a gente Ama a palavra De Deus Nós somos Transformados E passamos A amar Aquele que Escreveu a palavra De Deus Então O meu desejo É que Taís É que Você e Todo mundo Estão nos assistindo E eu Nós possamos Amar Essa Bíblia Amar Essa palavra E como Bonifácio É Pregá-la até o final Né Está com ela Nas mãos Para que Através Da nossa pregação Dessa palavra As pessoas Sejam Transformadas E possam Amar Quem Escrever Isso é Meu desejo Para todos Vocês Nossa Pastor Que história Incrível Nunca tinha Escutado Bem Inspiradora Né Muito São os Martins As pessoas Que vieram Antes de nós E graças A elas Essas pessoas Que deram a vida Hoje a gente Tem acesso A esse livro Né Então Essas pessoas Elas Precisam Ser mencionadas Para que sirva De inspiração Para nós Sim Temos que dar Valor Também Pessoas Morreram Para a gente Ter Esse livro Nas nossas mãos Temos que ler Tirar da estante Começar a ler Dia Após dia Né Se tinha gente Que morria Por esse livro Se tinha gente Que morria Por esse livro Pode falar Estou desprestando Não Se tinha gente Que morria Por esse livro A gente Precisa viver Por ele A gente Ter a oportunidade De viver Por ele Deus abençoe Exatamente Muito obrigada Por sua participação Pastor Obrigada Por ter aceitado O convite E O senhor é incrível Sua meditação Sua mensagem Foi muito boa Inspiradora Muito obrigada Até mais Taís Deus abençoe Um abraço Para todo mundo Que está assistindo Fiquem com Deus Até mais Pastor Tchau 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 Valeu Então Gente A nossa live Está chegando ao fim Que tristeza Foi muito inspiradora Essa mensagem Do pastor Gustavo Né Nossa Agora gente Você que ouviu Essa mensagem Você vai Você vai participar Do concurso Bom de Vibra Né Para ler Essa palavra E te vivificar Te revivar A cada dia Deixa eu dar Uma lida Aqui nos comentários Para a gente Finalizar A noite Que história Bonita Antônio está falando Incrível Achei incrível Essa meditação Camila Beijo Camila Beijo Júlia João João Pedro Está aqui Taísa Você é linda Obrigada Parabéns Pela meditação Nessa live O pastor Arrasou Foi incrível Mesmo É O João Que Alívia Amém É isso aí Gente Eu quero Fazer Quero fazer O apelo Novamente Para você Participar Do Bom de Vibra Quando acabar Aqui a live Você entra No nosso Instagram Arroba Bom de Vibra ARS Segue a gente E aí Você vai ver Um link lá Você clica No link E você escolhe O grupo Que você quer participar Se é o WhatsApp Ou se é o Telegram A nossa primeira prova Será dia 10 de abril Vai ser sobre os livros De primeira e segunda Samuel Gente Tá fácil Vem participar Com a gente Não só você Mas aí você chama Outras pessoas Para participar também Os amigos A família Convida todo mundo Para participar Do Bom de Vibra Tenho certeza Que você não vai se arrepender É um concurso Que vai mudar A sua vida Você vai ter outra Outra concepção De leitura da vida Você vai querer estudar Você vai querer ler Dia após dia E é fácil A prova será colocada No grupo Você vai clicar na prova Você vai fazer Para responder É de marcar Você não precisa escrever Nem nada Você vai marcar E aí no mesmo dia No final da tarde Vai sair o ranking Com os melhores E aí esses melhores Vão fazer a prova No dia seguinte Pelo Zoom Porque aí pelo Zoom Você vai ter que escrever No papel Mas você vai escrever Só alternativa Se é letra A B, B, C ou D E é isso gente É simples Molezinha Você não vai sair Da sua casa Não vai enfrentar Pandemia nenhuma Você vai ficar Na sua casa Na segurança E vai poder fazer A sua prova normal Normalmente Pelo celular Aí pelo Zoom E vai ser Eu tenho certeza Que vai ser incrível Você não vai se arrepender E aí por hoje É só gente Acabou a nossa live Muito obrigada Pela participação De cada um Que está aqui Obrigada Por você Que divulgou O nosso cartaz Que enviou o aviãozinho Aqui para o seu amigo Para o seu colega Muito, muito Muito obrigada mesmo Por ter ficado aqui Com a gente Até essa hora E por ter Me aturado até agora Né gente Muito obrigada mesmo Deixa eu ler Os últimos comentários aqui O Quem Criou Botou Pastor Obrigada pelo incentivo A Júlia botou Ah poxa Poxa Pois é A Lívia Péce Botou Foi muito inspiradora Mesmo Olha A Júlia botou Tem que participar Isso aí Júlia Vai participar Você não vai se arrepender O Quem Criou Também falou Que vai participar Isso aí gente Se inscreve Vai lá Acabou a live aqui Vai lá Corre lá no Instagram Nos segue E se inscreve Tá bom É isso aí gente Até alguma outra oportunidade De fazer a live Muito obrigada Por ter ficado com a gente Até aqui Beijo gente Tchau